Fica de zoom, né? Tá vendo? Estou vestido preto. Estou vestido preto, pai? Estou vestido. Eita, o rumo! Então você... Vai terminar... Só um pouquinho. Apareceu alguma coisa aqui. Apareceu alguma coisa aqui. Não sei o que era. Olha lá. Estou piscando. Viu? O que que viu ali? Não sei o que está aparecendo. Chama a mãe aqui. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Apura mãe. Olha aqui o que está aparecendo aqui. E eu não estou vendo nada para aquele lado lá. Olha, é reto. A gente está vendo alguma coisa. Apareceu. Nada, mas aparece aqui. Olha lá, olha lá. Apareceu outro. Está vendo? Entendeu? 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 Aqui é a câmera. Aqui é a câmera. Não importa, daqui a pouco desaparece. Estão filmando, não está? Não tem nada lá, não é? Não, não é um cossico. Tem que ser que eles vão pegar de vista. Diz que desceu, olha. É avião? Não está vendo. Vem se vai dar alguma coisa de notícia em temporal. Mano, tem outra voada, olha lá. Agora as medidas estão meio escorridas. Não, não. A gente está com isso aqui, não está com essa rua. Onde está com essa rua, está com essa? O que é que está na colo? O que é que está na colo? O que é que está na colo? Me dá a chave lá debaixo A chave ali é a linha que está na colo? Onde está essa luzinha aparecendo? O que é que está na colo? Não está filmando as coisas aqui Os clarões aqui, né? Não está, né? Que coisa estranha, né? Olha lá, olha lá Está vendo? Está vendo? Está piscando, entendeu? Está ali Olha lá Olha lá E aparece e desaparece Não, não é Não, não é Não está podendo para lá Está mesmo que ela não está aparecendo Aqui aparece outro por aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olá! Não! Só que as mãos não estão muito escuras, a gente não chega atrás!